Pampeta, você estava antes do programa dizendo que está 1x1, explica aí. É bom que tem notícia, né? Eu adoro essas polêmicas assim... Que dúvida! É porque está voltando, né? Não, porque assim, esse é o clima, a gente sabe que tem vida ainda mesmo que esteja passando por esse momento todo o mundo todo, mas tem vida. Claro. Tem coisas boas ainda. Você faz isso ser uma coisa boa? Eu digo, não, eu achei legal 1x1, porque quando o Corinthians foi jogar no estádio do Palmeiras, a final do Paulista, os caras botou lá, não foi mal, botou como se fosse o estádio do Corinthians, fizeram no vestiário, sim. Então está 1x1, ali apaga, pinta, aí o bonde segue e tem notícia para de noite, para isso que ele está mais ainda o clássico, né? Assim, por exemplo, provavelmente dos mesmos... Você é contrário a isso. Eu sou bastante contrário, ainda mais antes do jogo, mesmo durante, depois, mas... É o modo mais irracional, eu gosto disso aí mesmo. É o pampeta, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você quer saber? Eu também gosto. Eu ia falar também, que eu gosto, mas... Não tem violência, não tem violência. Não, mas aí é um certo vandalinho pintar atraso e é uma invasão. Por exemplo, no mesmo manifestação dessa aí, cartazes, provavelmente eu conheço um dos responsáveis, ou irresponsável como queira, muito provavelmente, conheço o modus operandi dele. E não é porque eu conheço... Entregue o cara, não, até porque ele gosta de aparecer, inclusive, mas enfim, mesmo, conheço a figura. Eles foram colocados, muito provavelmente por ele, da característica dele, nos posses em volta, não em todos, mas em alguns, né, tem imagens também, manchetes de jornal da época que foram reproduzidas e aí coladas em posses. Então, dos 93, 12 de junho de 93, de 99, então grandes vitórias do Palmeiras contra o Corinthians. Aí tá valendo, aí é muito bem sacado. Bonito é fato, né? Você bota o pênalti do Marcos, você bota o gol do Evair, os 4x0, tudo bem, pode botar 74, nem vi todas. Eu tô vendo aqui, no caso do Globo.com, além das imagens que a gente viu da Jovem Pan... Bota as imagens de novo da Jovem Pan. Bota lá as imagens de novo. Tem do Estadão, Palmeiras é o campeão paulista de 93, tem do 93 também o Evair, a foto clássica do queridíssimo Ricardo Corrêa, meu parceiro da placar e tal. Enfim, aí ele tá valendo, até porque é fora do estádio. É um lambi-lambi que você coloca em poste. Agora você invadir uma propriedade, pichar o gramado, no caso do Allianz Parque é complicado, porque agora o gramado é artificial, você tem que trocar. E aí, no natural, ok, né? Agora, pintar a trave, já eu acho um exagero. Vai ficar pra história, ok, faz parte, como a embaixadia do Edilson, um monte de coisa, de provocação de lado a lado. Fica pra história. Eu queria saber como é que foi isso, entraram de madrugada... Agora, só uma coisa, lembrando que em 1º de fevereiro de 2014, no CT Joaquim Grava, entraram durante 3 horas, esganaram o Guerreiro, autor do gol do bicampeonato, e as imagens sumiram. Não é possível que o pessoal entrando de novo, ele não tenha a mínima imagem na Arena Corinthians e Taquera. Eu acho o seguinte, a respeito disso, eu concordo com o Mauro com relação a ser um patrimônio privado, então isso é criminoso, entendeu? Uma invasão, os caras entraram, agora, com uma facilidade pra entrar no meio da grande pequena área, é o negócio que eu... Não, é só entrar, é coragem também. A coragem, eu fico imaginando a cabeça do cara, não sou favorável aqui pra deixar claro, mas a cabeça do cara naquele momento, ele tá na pequena área, e desenhando 8x0. Agora, o que eu sou favorável é esse clima, esse clima. O Mauro colocou aí os cartazes, isso é legal, o que aconteceu aí eu acho errado, porque invadiram o patrimônio privado. Agora, esse clima, eu tava sentindo uma saudade de falar de um cara, não vai ter torcida no estádio, mas olha a atmosfera que esse jogo tá criando. Não, ia ser gostoso se tivesse torcida, né? Aliás, com isso hoje, com isso hoje, com a torcida. Não, 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 mas peraí, peraí, nós estamos no meio de uma pandemia, atenção, hein, torcedor corindiano. Tem vida. Por favor, nada de ir até a porta do estádio também, hein? Parece que nós vamos ter mais de 100 policiais ali, né, pra qualquer tipo de aglomeração ser dispensado dessa aglomeração. Mas não consegue, não consegue, fica ligado na Jovem Pan, fica curtindo o futebol, curta a imagem que você quiser, mas o som é da Jovem Pan, né? E, amigo, nada de ir pro estádio, porta do estádio, nós estamos numa pandemia. E mesmo se não tivesse, né, Nilson, eu disse que responda pela bola, pela boca, não é assim. Mas com pandemia, é grave demais, hein? Aglomerar em porta do estádio, não me vai fazer isso, torcedor corintiano, sabe? Mesmo em bar, também, vamos respeitar os ritos e a ciência, né? Eu sei que muita gente desrespeita a ciência, mas vamos, né, fazer o que deve ser feito e falar do jogo. Desrespeita a ciência, e ontem morreram 1.300 e picos, né, no Brasil todo. Então, quer dizer, não tem, não tem, tem que esperar, a vacina tá chegando e ela vai chegar mesmo, não tem a dúvida. É, vai chegar, não tem a dúvida, tá chegando a vacina, e aí sim, estádio lotado, não fazer que nem fala Flávio Prapa, não ir o torcedor. Nada, lote o estádio. A média do Corinthians é 35, a média do Palmeiras, 35 mil pessoas nas suas arenas. É pra lotar estádio, torcedor tem que ir no estádio. Aliás, e só a pergunta que veio, e até tem um esclarecimento agora recém da Federação Paulista e do próprio Corinthians, que me perguntaram... A nota do Corinthians, é? É, é, não, e não é nem a nota jurídica, que é outra coisa, até acho que o presidente Andres exagerou um pouco no tom da manifestação no Twitter. Eu sei que ele pode falar que não vai ficar impune, minha gente, mas dentro da justiça, não como justiceiros. Mas enfim, mas só pra deixar claro que faz parte, inclusive, do protocolo, tivesse ou não havido a invasão, tanto a Federação Paulista e do Futebol quanto o Corinthians informaram que isso não coloca em risco a realização do clássico, com os riscos sanitários de uma invasão como a de ontem, porque evidentemente vai estar prevista para a Arena Corinthians a desinfecção pra essa quarta-feira. Então você não vai ter, pô, não seria, não, vai ter o momento de ser desinfecção, eu também não entendo cientificamente, tecnicamente como funciona, mas evidentemente isso também será tratado pelas autoridades competentes. Já tá sendo feito, no Carindé foi feito ontem, vai ter jogo no Carindé, os bancos... E em todos os estados, faz parte do protocolo, então assim, não, é porque invadiu mais gente, não, vai ter o mesmo processo que teria. E atenção, agora, vamos perguntar, tem uma solução aí, você pega quatro Rottweiler, gosta dessa ou não? E mais quatro pastores, deixa lá, entendeu? Você deixa ali, se alguém invadir, solta cachorro, entendeu? É verdade, tem. Não pode invadir também de uma maneira tão fácil assim, né? Não cabe. Aliás, sobre as imagens, também já recebeu uma manifestação aqui no dirigente do Corinthians, não, tem imagens, tá? Dá, tem, tem sim. E as imagens... Da invasão? Da invasão e estão para com as autoridades. É, sim, tem. Eu tinha lido isso, tem as imagens já. Agora, o jogo hoje vai... Já pode entrar no jogo ou ainda no jogo não? Não, nós vamos mudar o tema, mas daqui a pouco nós vamos falar. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo também. Muito bem. Aliás, tem uma imagem que a gente quer mostrar aqui, de dois caras que já pararam, mas dois caras que fizeram uma história de Corinthians e Palmeiras. Mostra aí para a gente, vamos ver. Vamos ver, mano. Olha lá, ó. Instagram do Marcão, ó. Olha lá, Vampi, olha lá, Vampi. É, o Marcão é os dois maiores, né? Olha o Marcão, ó, é hoje. Um dos dois maiores clássicos do mundo. O Marcos só perde legal. Até o fim da noite, só um vai continuar sorrindo. O Marcos só perde e pode me dar guia. O Marcelinho ganha de todo mundo. Ah, você já ia discutir, né? Essa é a porra. Não, mas aí tal, gente. E aliás, deixa eu só pegar um pouquinho aqui nisso aí, porque fui... Eu e meus colegas de outro projeto que a gente tem, que é o Nosso Palestra, fomos massacrados antes e ontem e um pouquinho hoje também, ou menos hoje, porque a gente fez uma live do Nosso Palestra com o Meu Timão. O Meu Timão é um grande portal do Coruíde e o Nosso Palestra é um dos dois. E qual é o problema? Exatamente. Aliás, é por isso. Então, vejam vocês que não gostam. Tá aí Marcão e Marcelinho. Gente, a gente é rival. A gente é adversário, não é inimigo. E quando a gente, jornalisticamente, historicamente, a gente faz uma live como a gente fez ontem entre o Meu Timão e o Nosso Palestra, é pra levantar a bola do Clássico. Você pode, como disse o Filipe, ter raiva dessa porra do Corinthians que na época tinha o Vampeta, mas é dentro de um contexto, não é pra sair matando, não é pra sair dentro do porra. Essa foto, Mauro, ela pesa muito. Maravilhosa. Porque tem aí um dos maiores ídolos do Palmeiras e um dos maiores ídolos do Corinthians. São caras que fizeram história nessas duas equipes, talvez não passaram por outras grandes equipes. O Luiz Pereira hoje postou no perfil dele uma disputa de cabeça dele com o Casagrande. Casão. Em 82, o jogo foi 5x1, inclusive, pro Corinthians. E, aliás, também, que eu sempre cito isso aí. Até quando aquela aposta que, desgraçadamente, o Spimpolo fez com que eu perdesse pra você ano passado, que eu vestia a camisa do Jadson aqui, que era, enfim... E aí o pessoal me execrou mais ainda. De novo, em 1982, eu não estou comparando o Mauro Betting com o Luiz Pereira. Mas o Luiz Pereira é o maior dos nossos zagueiros, um dos maiores da história. Ah, aliás, não dá porque você foi goleiro, Luiz Zagueira. É, Luiz Pereira, exato, é por isso. Você foi goleiro. O Luiz... Obrigado. Obrigado, Nilson, você é muito parceiro. O Luiz Pereira perdeu aquele clássico por 5x1, a maior derrota da história do Palmeiras num derby, 10 minutos depois do apelido final que fez o Luiz Pereira. Deu a volta olímpica com a camisa do Vladimir, porque ele havia apostado com o Vladimir. Quem perdesse o derby, deram a volta olímpica com a camisa. Cara, é pra promover, é pra levantar a bola. Véio, sabe? Então, vamos respeitar. Eu repito que não tá faltando no mundo nem amor, tá faltando respeito, gente.